Galera, chegamos aqui na Gruta Luminosa. Olha que lugar fantástico, gente! Bom dia, bom dia, galera! Hoje a gente tá aqui no Parque Estadual do Intervalles. A gente vai fazer umas trilhas aí pra umas grutas. Então vai ser bem bacana a fotografia de gruta hoje. E pra fazer esse passeio, tô aqui com o Jackson. O Jackson é inscrito aqui no canal. Ele convidou a gente pra vir conhecer aqui o parque. E bora fotografar! Bom, galera, agora a gente já parou o carro aqui na estrada. A gente fez uma pequena aventurinha off-road aí. Andamos até onde deu e agora a gente tá indo lá em direção à Gruta Luminosa. Que vai ser a nossa primeira caverna aí que a gente vai fotografar. E o bacana aqui desse parque é principalmente em relação à diversidade. Então o Jackson tava falando que tem mais de 504 espécies de aves catalogadas aqui dentro desse parque. Então se você é um amante da fotografia de aves, vem pra cá que vale muito a pena, né? Fora toda essa beleza aqui da Mata Atlântica super preservada. Lugar muito 10 mesmo, tá? Mas a gente vai andar mais um pouquinho aí. E bora conhecer! Galera, agora a gente tá aqui no caminho pra Gruta Luminosa. Mas a gente parou aqui no meio da trilha porque tem esse tronco caído no chão. E tem vários cogumelos aqui, ó. Olha que coisa bonita, né? Agora o sol deu uma escondida, mas eu tava focalizando nesses três cogumelinhos aqui. Que tão em cima desse musgo. Então fazendo uma fotografia macro, eles parecem até um pequeno jardimzinho de cogumelo. Ficou bem bacana. Mas aí agora a minha dificuldade é que eu não estou aqui com uma... Na verdade eu não tenho uma lente macro. Então eu tô tentando adaptar aqui com a minha lente 15-45 aqui da EOS M50. E aí eu coloco aqui em 45 milímetros e tento chegar o mais próximo possível aqui fazendo meu foco manual. E aí eu vou ajustando o foco e a distância que eu tô aqui dos cogumelos até que eles fiquem nítidos aqui na foto. Fazendo uma composição aqui na vertical pra pegar uma foto bem minimalista, né? Esses cogumelinhos bem embaixo aqui da foto e o resto com essa extensão de musgo. Acho que tá ficando bem bacana. Uma cena bem bonita, né? Uma cena bem delicada. Vou fazer o post-processamento dessa foto e vocês comperem logo mais. Então galera, agora a gente tá atravessando aqui esse riacho aqui que é o Lajeado Bocaina. É interessante a gente tá na natureza aqui pra perceber, né? Como tudo tá interconectado, né? Então o nosso guia aqui, o Jackson, tava explicando pra gente que a decomposição da matéria orgânica aqui, dessa mata atlântica, ela cai aqui na água, acidifica essa água. Essa água ela vai correndo por dentro das cavernas e vai decompondo a rocha calcária, né? Formando aí as cavernas. Então por causa desse pequeno inofensivo riacho que a gente tá aqui em cima, formou todas as mais de 100 cavernas que a gente tem aqui dentro do parque, né? Sendo que acho que 10 são abertas ao público, né? Cara, muito legal, assim. Além da fotografia, a gente perceber como a natureza funciona, né? Acho que no final a fotografia de paisagem é sobre isso também, né? Não é só sobre imagens, é isso que eu sempre falo aqui no canal. Então vamos continuar mais um pouco aí, que logo, logo a gente tá chegando. Bom, galera, agora a gente chegou aqui na entrada da Gruta Luminosa. Então o rio vem descendo aqui, né? Depois que ele já formou a caverna lá na frente, ele desce aqui e vai embora. Então agora a gente vai seguir a trilha aqui, colocar os nossos capacetes e bora explorar a caverna. É interessante perceber, né pessoal, como esse lugar vai se formando, né? Então essas camadas de rochas sedimentares aqui, né? Que foram os sedimentos que foram se aposentando no fundo do oceano ao longo de milhões e milhões de anos. Formando todas essas camadas aqui. Aí depois esse oceano todo recuou e expôs essas pedras aqui pra gente, né? Então é sempre legal a gente ficar pensando como era, né? Antigamente, quando tudo isso aqui era um grande oceano, né? Um negócio muito louco de pensar. Mas é isso aí, vamos lá que a caverna já tá logo aqui. Galera, a gente chegou aqui na Gruta Luminosa e olha que lugar fantástico, meu. A luz do sol tá batendo lá na água, deixando somente essa cachoeira assim bem clara, nesse ambiente totalmente escuro. E as andorinhas gritando aqui no nosso redor. Cara, que lugar fantástico. E é claro que a gente vai fazer algumas fotos. Bora fotografar! Então a primeira foto que eu vou fazer aqui é uma foto mais clássica aqui. Eu vou pegar a vista frontal dela. É a primeira vista que a gente tem quando a gente chega aqui na cachoeira, na verdade. E aí pra essa foto aqui, obviamente eu vou ter que fazer bracketing, porque na parte de cima tá muito claro e aqui em volta da gente tá muito escuro, né? Então eu coloquei a minha câmera aqui no modo manual. E aí eu fixei a minha abertura em F11, coloquei o ISO em 100 e agora eu vou basicamente controlando meu tempo de exposição pra conseguir fazer fotos mais sub-expostas e mais super-expostas, tá? Então eu vou começar aqui fazendo uma foto bem sub-exposta em 1 barra 13 segundos de exposição pra pegar detalhes lá do céu, das árvores que tem lá no fundo e tal. E aí eu vou aumentando aqui, por exemplo, em 1 segundo de exposição pra pegar aqui a parte da cachoeira. E eu vou fazer uma outra foto, 6 segundos de exposição, pra pegar detalhes aqui do entorno, né? Dessas pedras aqui que estão sendo iluminadas e desse primeiro plano, tá? E aí eu vou fazendo mais fotos, né? Quanto mais fotos eu tiver com exposições de diferença melhor, porque eu consigo combinar lá no computador. E aí eu vou fazer o tratamento e vocês conferem o resultado dessa foto aí logo mais. Agora eu dei uma façada aqui da cachoeira, né? Tô pegando uma composição um pouco mais de longe dela, pra pegar o arco aqui dessa caverna onde a gente tá, né? Então a cachoeira vai ficar lá no fundo e aqui em volta, olha só as texturas dessas pedras aqui. É um negócio de louco, tá muito bonito mesmo. E aí eu tô tentando aproveitar uma luz mais natural aqui do próprio sol que tá entrando aqui dentro do salão, tá? Pra pegar umas luzes e sombras aqui em volta dessas paredes, tá? Então da mesma forma como a foto anterior, tô com a câmera no modo manual, fazendo algumas fotos aqui com uma exposição bem curta, tipo de 1 segundo ou até menos do que isso pra pegar a paisagem lá no fundo bem exposta. E agora pra pegar aqui as cores aqui desse salão, eu tenho que fazer uma foto aqui em 30 segundos de exposição. Todas aqui eu tô fazendo em F9, tá? Então eu vou fazer mais essa foto aqui e vocês conferem ela logo mais. Bom, galera, agora é hora de a gente fazer umas fotos aqui com o nosso elemento humano. E que elemento humano melhor que a gente tem se não a Helena aqui posicionada, esse pontinho verde aqui. Com essa lanterna na cabeça, então o frame que eu vou fazer é basicamente esse que vocês estão vendo. Só que jogando aqui na minha 5D vai ficar dessa forma aqui, tá? Então eu abri o meu ISO pra 800, minha abertura tá em F9 e isso vai me dar 0.6 segundos de exposição. Eu abri meu ISO pra 800, pra ele não ter que ficar lá tipo 30 segundos parada na mesma posição, né? E aí com isso a gente garante que ela esteja mais nítida, né? Vou fazer uma outra foto aqui com 1.6 segundos. Aí igual as outras fotos, eu vou fazendo mais fotos pra pegar o entorno aqui também, né? Detalhes aqui dessa textura aqui das pedras e tudo mais. Bom galera, agora a gente já saiu lá da Gruta Bluminosa, estamos indo pra Gruta do Paiva. Apesar de já estar ficando um pouquinho tarde, a gente vai ficar pouco tempo lá. A gente tá ficando aqui no caminho. Se vocês estiverem gostando desse vídeo por enquanto, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal e ativa também o sininho pra receber as notificações. Porque toda semana eu tô com um conteúdo como esse aqui, na natureza, fazendo foto. É isso que a gente mais gosta, né? Então, a gente tá chegando aqui na Gruta do Paiva e a gente se fala quando a gente chega lá. Galera, então fotografia de caverna aqui é sempre uma grande dificuldade porque a gente basicamente não tem luz, né? Então a gente tem um pouco de luz entrando lá do fundo ainda da fenda, né? Da entrada por onde a gente entrou e vai ter a luz da lanterna da Elina aqui na cabeça dela, né? Então eu vou pedir pra ela levantar um pouco a cabeça pra essa lanterna não iluminar tanto aqui essas pedras, né? E aí eu, na verdade, vou fazer várias fotos porque eu vou fazer umas fotos tentando pegar a Elina nesse contraluz, pegando essa luz aqui no fundo, né? Da luz entrando aqui pela fenda. Tentar pegar também um pouco de reflexo aqui, não sei se dá pra ver, mas aqui na frente é água, tá? E depois eu vou começar a fazer algumas outras fotos aqui com essa lanterna, iluminando aqui, por exemplo, essa pedra aqui do lado, essas pedras aqui da direita e também o teto, né? E aí cada foto dessa vai ter uma configuração diferente, uma velocidade de exposição diferente e tudo mais. Então eu compus a foto aqui dessa forma, né? Coloquei o meu ISO em 3200 F4 pra deixar o mais claro possível, né? Pra Elina poder ficar menos tempo lá, tendo que ficar parada, né? E aí eu vou fazer essa foto. A primeira foto que eu vou fazer dela, vou tentar fazer aí com 2 segundos de exposição. Então ela vai ter que ficar paradinha lá por 2 segundos. Vamos ver como que vai ficar. Bom, então com 2 segundos a gente conseguiu pegar um contraluz da Elina, né? Que eu posicionei ela lá justamente pra ela destacar desse fundo, né? Daquele fundo que tá mais claro, né? E aí agora, eu não vou filmar todo o processo não, mas eu vou fazendo algumas fotos aqui, iluminando algumas áreas aqui da caverna. E aí depois eu vou compor todas essas fotos aqui no computador e vocês conferem o resultado dessa foto aí logo mais. Bom, agora eu vou fazer uma outra foto aqui pegando a entrada da caverna. Então eu peguei a minha lente grande-angular pra tentar realmente pegar toda a dimensão aqui da entrada, né? Com a luz entrando aqui pelas fendas, então tá bem bacana. E aí eu vou fazer uma foto também com a Elina lá, posicionada, pra ela servir aí de elemento humano, né? Ela como sempre, o elemento humano das minhas fotos pra dar uma noção de escala aqui pra cena, tá? Então eu montei uma composição aqui e deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. Então a composição é basicamente essa, tá? A Elina tá aqui com a lanterninha de cabeça e olha só que luz bonita que tá entrando aqui pelas fendas, né? Iluminando essa parte aqui de dourado, então tá muito legal. E essa foto aqui eu tô fazendo da seguinte forma. Eu vou fazer duas fotos dessa captura aqui. Eu vou fazer uma foto com a Elina agora. Então eu coloquei aqui o meu Easein 4000, F4 e 2 segundos de exposição, né? Pra Elina não ter que ficar parada lá muito tempo, porque senão ela não vai aguentar na posição, tá? E pra essa foto eu tô interessado em pegar a Elina aqui bem exposta, né? Então ficou bem bacana essa luz vindo aqui dos raios solares aqui atrás dela, né? Muito legal. Só que essa foto aqui eu fiz em F4 e ISO 4000, né? E aí agora eu vou querer fazer essa mesma foto, só que eu vou baixar o meu ISO aí pra 400. Eu vou colocar em 30 segundos de exposição e um F8, F9 mais ou menos, tá? E aí com isso a gente consegue uma foto um pouco mais nítida, mas claro que a Elina não vai conseguir ficar 30 segundos paradinha lá em móvel, né? Então eu vou pedir pra Elina sair da cena aqui pra mim e aí com isso a gente faz uma foto sem ninguém e mescla as duas lá no Photoshop, tá? Então agora a Elina saiu aqui da cena e aí eu vou fazer a minha captura aqui de 30 segundos de exposição, mesclar as duas no computador e vocês conferem o resultado aí logo mais. Galera, então a gente entra aqui dos salões da Gruta dos Paivos, eu encerro o vídeo de hoje, né? Submerso nessa caverna aqui que se a gente até imaginar, a gente consegue até imaginar uns peixinhos nadando aqui dentro, né? De quando tudo isso aqui era um oceano. Então isso que é legal da fotografia de paisagem, né? A gente tá em contato com esse tipo de natureza, tá? Se vocês quiserem visitar esse parque, tem os contatos aqui do Jackson, eu vou deixar na descrição. Ele é um super guia, ele trabalha aqui dentro do parque, explicou várias coisas, deu uma aula pra gente sobre cavernas e sobre toda a diversidade que a gente tem aqui dentro do parque, então recomendo fortemente. E é um super fotógrafo também, tá? Tem um Instagram dele aqui embaixo, confio nas fotos dele também. Então esse vídeo vai ficando por aqui, a gente vai conhecer outros lugares aqui no parque aqui amanhã, mas esse vídeo vocês vão conferir só na terça-feira que vem, tá? Então até lá, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí Obrigado.